Trata-se de um projeto inovador que envolve várias pessoas de todo o Conselho e que assenta no voluntariado direcionado para as crianças e jovens. Ana Soares, escuteira-chefe do grupo, referiu que a Associação dos Escuteiros de Portugal é a mais antiga associação juvenil do país e a única representante no país do escutismo interconfeccional e plural, tal como foi concebido pelo fundador do movimento Baden-Powell. As pessoas normalmente quando pensam nos escuteiros pensam apenas no escutismo católico, no corpo nacional de escuta, mas em Portugal existem duas associações escutistas. A mais antiga é a nossa que é a Associação dos Escuteiros de Portugal. A Associação dos Escuteiros de Portugal foi criada em 1913, ou seja, uma década antes da outra que as pessoas mais facilmente reconhecem. Nós somos os fundadores do escutismo português e a Associação dos Escuteiros de Portugal é desde sempre uma associação interconfeccional. Na Associação dos Escuteiros, com O e não com U, coexistem muitas orientações religiosas. Falando da criação do primeiro grupo dos escuteiros interconfeccional, Ana Soares referiu que irá abranger jovens do Conselho, mas também do Val de Sousa. Queremos trazer para aqui, para Paredes, uma segunda possibilidade, para Paredes e para o Val de Sousa em geral, uma possibilidade de todos os jovens, independentemente da sua confissão religiosa. É deles, e só isso é que importa. É deles, independentemente da confissão religiosa, independentemente de condições de Estado Civil e outras coisas que implica depois com o facto de uma outra associação estar associada a outra associação, quisermos trazer essa possibilidade para os jovens, não só do nosso Conselho, da nossa comunidade, mas do Val de Sousa em geral. Ana Soares chamou a atenção para o facto de os jovens da região terem a possibilidade de sofrer de um movimento que existe no mundo desde 1907 e de uma fraternidade de mais de 59 milhões de escuteiros. Este grupo entrará em funcionamento no final deste mês, já com várias atividades. Cláudia Freire, uma das jovens que irá integrar o grupo, referiu estar muito empenhada em participar no projeto. Somos pessoas muito empenhadas e que temos um amor por isto que é inigualável. Estamos todos, todos mesmo muito investidos neste projeto. E claro, por sua vez, assumiu que entrou no escutismo simplesmente para fazer amigos e pela experiência, mas agora, na posição de dirigente, quer dar aquilo que recebeu. Mas agora, como dirigente, é virar a folha e ensinar aos outros, é saber lidar com os jovens, saber preparar as atividades e pronto, e tentar também que eles sejam bons naquilo que estão a fazer, que sejam cidadãos melhores e que gostem e que criem experiências incríveis. A Associação dos Escuteiros de Portugal tem como missão educar os jovens para desempenharem um papel ativo na sociedade. Paredes vai acolher o primeiro grupo de escuteiros interconfissional da Associação dos Escuteiros de Portugal.